Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen, no caso o Taos 2023, que é lançado com mais equipamentos, porém também mais caro. Vamos falar aí da nova lista de equipamentos atualizada e também da nova tabela de valores, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. O SUV médio agora tem ar-condicionado digital, que é o Climatronic Touch de série, e versão topo de linha adota volante do Jetta e mais assistências em questão de segurança, vamos lá. A Volkswagen oficializou o Taos 2023, que já tinha aparecido em novembro no configurador da marca, como havíamos aqui antecipado no canal. O SUV médio traz alguns equipamentos a mais na lista e já tinha recebido um aumento mês passado. Ganhou o ar-condicionado digital, que é o Climatronic Touch em todas as versões, que é o mesmo do T-Cross e do Nivus, então ele estava atrás nesse quesito. E já a versão topo de linha tem mais duas novas assistências à condução e o volante do Jetta GLI. Ele custa aí R$ 180.190 na versão Comfortline e R$ 209.190 na variante Highline. A novidade para o Volkswagen Taos 2023 na versão Comfortline é mais simples, né? A fabricante trouxe a USB do tipo C, extra traseiro, chega também na versão Highline, né? Obviamente. E o ar-condicionado digital Climatronic Touch, que é o mesmo que estreou na Europa com Polo e que chegou aqui no Brasil em 2021 equipado no Nivus, Polo, T-Cross e Virtus. Quer dizer, tem carros bem mais baratos que já vinham com esse Climatronic, né? Então, acabou agora vindo no Taos também. Como diz o nome, abandona os botões físicos aí para usar o comando por toque, além também de ter um novo desenho para toda a interface. Será de série, né? Para toda a linha do SUV, que só é formada por duas versões. Outra mudança para a versão Comfortline é que ela está somente com um pacote de segurança como opcional, que aí vai custar R$ 5.650,00, o que adiciona aí o controle de cruzeiro adaptativo, detector de pedestres, frenagem autônoma de emergência, tá? Isso aí, por R$ 5.000,00, rapaz, vale a pena, né? Porque pode evitar bastante acidente. No caso do Taos Highline, as novidades na linha 2023 são mais interessantes. Para começar, trocou o volante multifuncional pelo mesmo do Jetta GLI, com o botão Stolt. Agora, como que a própria Volkswagen disse que vai abandonar esse tipo de volante, né? Questão de segurança, mas, enfim, tá aí no Taos, né? E a lista de equipamentos de segurança fica mais completa, com a adição aí do assistente de estacionamento, que é o parque assiste, e de permanência em faixa, que é o lane assiste, tá? Os opcionais são o teto solar, que vai custar R$ 6.430,00, e a pintura em dois tons, que adiciona também R$ 8.020,00, né? Realmente, a pintura ficou bem cara. O pacote de dois tons, chamado Bitone, foi atualizado, agregando agora teto solar panorâmico, por isso é mais caro, tá? Você não precisa ter os dois pacotes. Além também dos retrovisores e teto pintados na cor preto brilhante. O opcional está disponível para quatro cores externas, que é o beige, cinza, branco e também o prata, tá? Então, R$ 8.000,00, você vai incluir também o teto solar. Então, a cor acaba saindo por R$ 1.500,00, desculpa aí, mas realmente fica interessante, né? Como é apenas uma mudança de ano modelo, a motorização não teve qualquer atualização, tá? Continua com o velho conhecido motor 1.4 TSI turbo de quatro cilindros, com 150 cavalos a 5.000 RPM e 25,5 kg a R$ 1.500,00. Trabalhando em conjunto com a transmissão automática do que é o Tiptronic de seis marchas e com conversor de torque. A tração é somente dianteira. É claro, a Volkswagen aproveitou aí para reajustar os preços do Taos. A versão com o Volt Line subiu de R$ 178.000,00 para R$ 180,00, uma diferença de R$ 2.170,00, tá? E no caso do Taos High Line, o aumento foi de R$ 3.660,00, fazendo com que o SUV alcance aí a linha aí dos mais de R$ 200.000,00, chegando aos R$ 209.190,00, em comparação aos R$ 205,00 cobrados aí em outubro. Então, a tabela agora, atual, é Taos Comfort Line sai por R$ 180.190,00, que tem aí um pacote que custa R$ 5.000,00, e o Taos High Line sai por R$ 209.190,00, mas o pacote mais caro custa R$ 8.000,00, que vem aí com a pintura e o teto solar. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, realmente é muito importante aqui para a gente, beleza? Valeu, galera, falou e até mais. Valeu!